Aê! Maraca e vê o tocador, o rejador, o mestre comanda, comanda a aldeia, Maraca vibra, Maraca fala, Maraca chama, chama os escaruana, Maraca vibra, Maraca fala, Maraca chama, Maraca vibra, vibra e comanda a vida, Jesus é todo mal na dança! Aê! 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 Wajitiabo Makugawa! Aê! A話! Akerimbawa! Aê! Aê! Ausawa! Repia-wau! A AJIFA Todos vão ouvir Expulsa todo o mal na dança Expulsa todo o mal na dança Expulsa todo o mal na dança